Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia. Nosso contato aqui diário de terça a sexta-feira. A gente já abriu a semana ontem, hoje quarta-feira. Vamos dar sequência aqui ao Questão de Ordem, que você acompanha aqui na TV. Você ouve também na FM Assembleia 96,7. Eu lembro que você pode ouvir o programa diariamente, de terça a sexta-feira, a partir das 10 da noite, pelas ondas do rádio, na FM Assembleia 96,7, com a sonorização do grande Ronaldo César. No programa de hoje, a gente vai abordar a crise e o impacto econômico que a pandemia gerou em microempreendedores e, de uma forma geral, na economia. Não só do Brasil, mas no mundo todo. A pandemia provocou impactos. A boa notícia é que o Brasil já está apresentando o crescimento do PIB. Isso é importante. O Brasil tem demonstrado um crescimento. já saiu da chamada recessão técnica, já nesse ano 2022. Mas o impacto foi gigantesco. Segundo a Brasel, que é a Associação Brasileira, a Brasel-Ceará, pelo menos 8 mil, entre bares e restaurantes, fecharam suas portas em todo o Ceará por conta da pandemia. E isso gerou milhares de desemprego. O impacto também atingiu, por exemplo, a indústria do turismo. Alguns hotéis em Fortaleza também pararam de funcionar. Foram impactos que foram gerados por conta do processo da pandemia. A boa notícia é que os microempreendedores individuais afetados pela pandemia, eles tiveram uma boa notícia. Foi acesa uma luz no fim desse túnel. Eles podem pagar seus débitos em até 137 vezes. A gente vai saber dessa história. É importante a adesão a esse pacote que está sendo lançado pelo governo. O prazo para a regularização dos débitos vai até só o dia 31 de março, agora, deste mês. A situação econômica da empresa e os impactos da pandemia são critérios que serão avaliados pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Essa decisão dessa, digamos assim, desse reordenamento de dívidas foi tomada pelo Ministério da Fazenda e a Procuradoria é que está fazendo o processo de classificação de dívidas inscritas no programa, permitindo a esses microempreendedores a negociação dos débitos em até 145 vezes. Oito parcelas de entrada e o restante em até 137 parcelas. E um detalhe, com redução de 100% dos juros, multas e encargos legais. Vamos conhecer essa história toda, porque o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia do Brasil, calcula que 1 milhão e 800 mil empresas estão inscritas na dívida ativa da União por débito do Simples, o que representa o montante estimado em 137 bilhões de reais. Aliás, aqui no Ceará saiu uma notícia ontem de que o número de inadimplentes do Ceará, mas aí são inadimplentes pessoas físicas, não microempreendedores, ultrapassa 2,6 milhões, ou seja, 2,6 milhões de cearenses estão inadimplentes, não estão conseguindo pagar as suas contas, e esse é o maior resultado de inadimplentes apurado nos últimos dois anos. Essa informação é do Serasa Experience. São cearenses com contas em atraso há mais de 90 dias, ou seja, mais de três meses que as contas estão atrasadas, e isso garante uma inadimplência que já atinge 2,6 milhões de cearenses. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu estou aqui com dois contadores, eles são bambas na contabilidade da empresa MKF Contabilidade, o Moisés Keliano, que é o CEO da MKF, está aqui comigo, e o sócio dele, o Ailton Lira, que também é da MKF. O Ailton é contador, bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal, e ele é consultor empresarial na área fiscal e tributária. O Moisés, que é o CEO, é advogado, contador, consultor e empreendedor. Ele tem pós-graduação em direito tributário, trabalhista e presidencial. E previdencial. Está no ar o programa com o Moisés Keliano e o Ailton Lira, a quem eu os cumprimento. Eu estava falando aqui o maior número de idade que tem de dois anos, faz dois anos que eu não vi a vocês. Tudo bom, Moisés? Prazer estar aqui novamente. Prazer em receber, Moisés Keliano. Você é um bem-vindo ao Questão de Ordem. A satisfação é toda nossa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Para nós é uma alegria, estava com saudade de vir aqui falar com você. Afinal de contas, foram dois anos de pandemia, o que nos distanciou bastante. Foi pesado. A parte boa é que estamos aqui de volta com toda a energia. E vamos dar boas notícias, se Deus quiser. Boas notícias, até que enfim, boas notícias. Agora, antes de mais nada, Moisés e Ailton, nós estamos, começou a entrega da delegação do imposto de renda. É um momento em que as empresas precisam ter muita novidade. Esse ano vai até abril, até o final do próximo mês. É, vai até o final do mês de abril. Eu acredito, Renato, que nós temos várias pautas. Temos imposto de renda, temos a portaria 214 da PGFN, que trata sobre esse parcelamento das empresas do Simples Nacional e microempreendedores individuais que estão inscritos em dívida ativa. Então, acho que nós temos um recheio de muitas discussões que podemos tratar nesse programa e nas próximas edições também. Muito bem. Ô, Ailton, tudo bom, Ailton? Bom dia, Renato. Prazer estar aqui. Boa noite. Você está... Mas tudo bem. Vamos para frente. Boa noite. Satisfação estar aqui. Prazer em receber a Ailton. Poder compartilhar aí com quem está nos ouvindo e com você e com todos os nossos amigos aí, telespectadores, sobre experiências desse mundo tributário. Oito mil bares e restaurantes fecharam as portas no Ceará, ô Moisés. Oito mil. Eu estava, esse final de semana, fui a um determinado local em Fortaleza, que eu costumava ir, gostava muito da comida de lá e fiquei sabendo que tinha fechado. Já era um outro, uma outra rede que tinha assumido o espaço. e eu conversava lá com o gerente, ele dizendo que o novo proprietário da casa fez o maior esforço para aproveitar o máximo, isso é muito bom, quer dizer, o máximo de funcionários, até porque experiência conta, nessa hora, por exemplo, o Pizzaolo, o gerente, o próprio gerente, o manager dos garçons, porque já tem experiência. Mas, infelizmente, demissões aconteceram. Daí eu fico imaginando oito mil bares de restaurantes fechados, quantos milhares de empregos foram perdidos, principalmente, eu acho que a empresa de vocês deve ter trabalhado com isso, quem pagava aluguel, ficou difícil você sustentar uma empresa com aquele lockdown, três meses fechados, sem faturar, pagando folha, mesmo com os benefícios que o governo ofereceu, mas ficou muito pesado. Sem dúvida. Eu acho que você levantou pontos, muito importantes e que eles se conectam. Se você perceber pelo número de empresas que fecharam, você trouxe uma notícia da Brasel, um dado importante, mais de oito mil bares e restaurantes que tiveram as suas atividades encerradas no estado do Ceará. Você trouxe a informação das pessoas inadimplentes, segundo o Serasa, um número expressivo. Mais de dois milhões? Mais de dois milhões de pessoas físicas com esse problema de crédito. E, no final das pontas, isso tudo se conecta, porque reflete-se no verdadeiro impacto da pandemia. Nós tivemos um impacto imediato, que foi no curso da pandemia, e nós tivemos um impacto reflexivo ao longo desses dois anos. O próprio mercado, ele ainda não se adequou a esse impacto. Nós tivemos, por exemplo, Renato, um descolamento da cadeia produtiva no primeiro início do ciclo da pandemia. E esse descolamento da cadeia produtiva gerou uma escassez de insumos, o que gerou uma alta, uma procura desses insumos e a ausência dessa produtividade gerou uma alta dos preços. Aumentando os preços e com a taxa de desemprego subindo, a gente tem um cenário econômico incompatível, insustentável. O que é que nós temos hoje? Nós temos as pessoas físicas que estavam trabalhando antes da pandemia, que foram demitidas, uma boa parte virou microempreendedor individual, uma outra parte... Foi para a informalidade. Foi para a informalidade e, eventualmente, essas dívidas que elas tinham estão aí esperando ser quitadas. Então, nós temos esse reflexo. Tudo que nós vivemos hoje é um reflexo ainda desses dois anos de pandemia. Qual é a parte boa? É que o Estado, embora ele tenha feito algumas medidas durante a pandemia, que foram as MPs, ele também, agora, recentemente, ele trouxe essa portaria através do Ministério da Fazenda, da PGFN, para poder viabilizar não só o parcelamento dessas empresas, mas um parcelamento de longo prazo, com a exclusão de multas e juros. Mas isso, Renato, ainda não resolve o problema das pequenas e médias empresas, porque uma empresa não vive de pagar as dívidas dos impostos, dos seus devidos parcelamentos, mas ela vive do faturamento. E como vender... E houve uma queda, né? Houve uma queda. Como vender para uma pessoa que está devendo, que não tem acesso ao crédito, porque o seu nome está no Serasa? Então, eu acredito que, olhando de uma perspectiva global, nós tínhamos que ter um conjunto de medidas e não uma medida isolada, eu acho que a gente não consegue resolver o problema econômico dessa forma, tá? Está aqui o Moisés que é da MKF Contabilidade, ele é advogado, é contador, consultor, empreendedor, e o Ailton Lira aqui, que é sócio da MKF. O Moisés já posicionou aí que só essa medida não resolveria, ela ajuda, mas não é necessária, quer dizer, é a portaria 214, não é isso? Barra 22, que estabelece o pagamento, o parcelamento. Quem é que pode entrar na portaria? Vejamos, a gente já tem no Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, além da carga tributária, a gente tem a questão da burocracia, que é como os tributos são apresentados, como as obrigações acessórias são apresentadas para o governo, isso já pesa bastante. Com a pandemia, a gente teve vários problemas de gestão, a gente teve problema de fluxo de caixa relacionado, aumento da inadimplência das empresas, queda de faturamento, problemas de... que está impactando no preço dos combustíveis, o preço dos combustíveis eleva o preço dos produtos, porque tudo no Brasil é trazido de caminhão, óleo e diesel, e o pão já vai subir, o pão francês, o trigo, isso vai impactar na pizza, aquela famosa pizza que as pessoas comem no final da tarde do domingo, vai ter que ser repassada, porque o custo vai subir. E aí a gente tem aumento da inflação, IGPM lá em cima, corrigindo aluguéis, corrigindo contratos, IPCA, tudo isso pesando no caixa das empresas. Porque quando a empresa está subindo o faturamento, ela consegue lidar com todos esses problemas com mais naturalidade. Agora, quando ela perde faturamento, ou seja, quando ela perde venda, todos os problemas se tornam mais complexos, mais difíceis de lidar no dia a dia. Se eu estou vendendo, eu consigo lidar com tributo, eu consigo lidar com o IGPM mais alto, eu consigo lidar com inadimplência. Agora, se eu diminuo minha venda em metade nessa faixa aí, aproximadamente, tudo se torna maior. O fluxo de caixa cai, né? Exatamente. Tudo se torna, a energia, até a própria energia das empresas, dos empresários, ela diminui, porque a força para poder lidar com os desafios, ela desmorona, né? Então, o que a gente observou? Saíram essas medidas do governo com relação a atributos. Inicialmente, a gente teve medidas da PGFN, que são aqueles débitos que já estão no nível de inscrição endividativa, que estão na Procuradoria da Fazenda Nacional. O governo, ele vem trazendo medidas na PGFN desde 2020, que são as famosas transações. As transações são as negociações diretamente com a PGFN, né? E aí vieram várias modalidades, mas recentemente, em janeiro desse ano, veio a transação para o Simples Nacional, né? Você dá uma entrada de 1%, o parcelo resta em até 11 anos, e, além disso, você tem desconto de multas, de juros e de encargos da própria Procuradoria. 100% o desconto? Chega até 100%. Chega até 100%. Claro que, para que esse desconto seja efetivado, a empresa precisa demonstrar que ela perdeu o resultado. Ela precisa demonstrar para o governo que ela caiu em faturamento. ela demonstra por meio de relatórios, formulários, que a empresa de contabilidade, o contador, o advogado, eles vão prestar essa informação em nome da empresa, tá? Então, a gente informa lá como é que foi a queda da venda, ou seja, a queda do faturamento da receita e a queda dos resultados. Então, a gente demonstra que houve uma queda em relação a períodos anteriores. Nesse momento, é fundamental que os empreendedores, os microempreendedores, sejam eles individuais e tal, eles busquem uma assessoria especializada. Não é, o Moisés? De fato, eu acredito que... Nem todos têm, né? Em tempos normais, digamos que em tempos de estabilidade econômica, as assessorias contábeis, jurídicas, elas já são, por si só, essenciais. Mas, no momento de crise, isso se torna mais latente. Mais latente. E aí, nós encontramos aí, nessas duas áreas, uma grande oportunidade de evitar os maiores prejuízos ao empresário. Por quê? Entenda, o brasileiro em si, ele tem na sua veia o calor do empreendedorismo, ele gosta de empreender, isso é reconhecido mundialmente. Contudo, nessa parte de gestão, nós ainda temos um grande entrave de adequação do perfil do empresário ao nível de burocracia que o Estado exige. Então, uma pequena e média empresa, embora do Simples Nacional, ela tem um conjunto de obrigações acessórias que, se não declaradas ou declaradas de forma incorreta, trazem prejuízos fiscais para as pequenas e médias empresas. O que é que ocorre? Se você não tiver uma assessoria que lhe preste bem esse trabalho, você corre o risco de botar, perder todo o ganho do seu esforço, do trabalho, da venda, que é o que o empreendedor gosta de fazer. Então, é fundamental. No caso aqui dessa portaria, uma pergunta que o nosso ouvinte telespectador pode estar se perguntando. A portaria 214, que é essa portaria que a gente está citando, que parcela os débitos, microempreendedores individuais. Não inclui aí restaurante, porque restaurante é microempresa, às vezes, grande empresa, dependendo do faturamento. As grandes redes de restaurante, que muitas delas sofreram impacto, porque fecharam algumas lojas. Não tiveram algumas, mas fecharam algumas. Na verdade... Aqui em Fortaleza mesmo teve um famoso restaurante aqui que estava ampliando os seus espaços e terminou fechando grandes lojas por conta da queda, do fluxo, como falou aqui o amigo Raíl. Na realidade, Renato, a gente teve vários tipos de transações envolvendo dívida ativa da PGFN. Então, a gente teve transação específica para restaurantes. Isso no passado. A PGFN só lembra, é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Exatamente. E até explicando para quem está em casa também, o débito federal, ele começa na Receita Federal e em 90 dias de vencido, ele migra para a PGFN. Então, os procuradores vão agir com esse débito lá, quando ele passa a estar inscrito em uma CDA, que a gente chama de certidão de dívida ativa. Então, já tivemos vários tipos de transações. Inclusive, mais recentemente, todas as transações, inclusive a transação do Simples, repetindo, transação é negociação. São negociações com mais parcelas para você pagar e desconto de multa, juros e encargos. Então, todas as transações, elas estão hoje prorrogadas até o dia 29 de abril de 2022. Isso é o mais recente. Além disso, nós já tivemos... Os débitos têm que ser agredados até 31 de março. É isso? Para as empresas que estão com pendência no ingresso no Simples Nacional, aí as pendências têm que ser regularizadas até 30 de março. Porém, o governo, na semana retrasada, ele fez essa prorrogação, ele prorrogou até o dia 29 de abril a adesão de todas as transações. Só deixando claro também que nós já tivemos aqui no estado do Ceará um refis estadual em dezembro de 2021, no qual é mais uma estratégia nesse âmbito estadual e tivemos um refis municipal. Por fim, veio à tona o famoso HELP, que é um projeto de lei complementar. deixa eu me permitir aqui, o refis é importante por conta da pandemia. Embora a gente sempre tenha refis, mesmo sem pandemia, mas, por outro lado, o refis também sinaliza uma coisa cruel com quem paga em dia. O centro fez o maior esforço que pagou em dia, quando chegou no final do ano, aí veio um refis para quem não pagou. Aí o cara diz assim, é, então, vale a pena eu pagar em dia também, né? Eu estou aqui colocando não o caso da pandemia, porque a pandemia foi um caso excepcional, né? Foi algo excepcional, porque nós tivemos lockdown, nós tivemos fechamento de restaurante, fechamento de shopping, faturamento zero, isso é outra coisa. mais refis é preciso ser administrado com muito cuidado, né? Eu queria ouvir a opinião de você, que sou especialista nessas questões, porque... A grande preocupação... Como é que você vai estimular o indivíduo a pagar os seus impostos? Porque o Brasil já tem imposto demais, o Estado é sócio seu, se você compra um carro, ele é sócio seu, porque o IPVA é todo ano. Você compra um sócio, você compra um carro, paga, não esforço danado, mas aí o Estado é teu sócio, porque todo ano tu vai pagar IPVA, licenciamento, não sei o quê, disso aqui. O Brasil é um negócio muito sério. A verdade é que o refis, por si só, ele é insustentável. O refis, o parcelamento. O que a gente precisa, na verdade, é de uma legislação tributária mais amena com as pequenas e médias empresas. Renato, eu vou trazer para você uma percepção que pouquíssimas pessoas têm ou pouquíssimos profissionais da área tributária têm. Você imagina que tudo o que você conhece de economia mudou de preço de 2012 para cá. Tudo. Se você vai comprar um quilo de arroz, ele tinha um preço em 2012 e hoje ele custa outro valor. Se você comparar pelo menos o salário mínimo em 2012, era R$ 660,00. Hoje o salário mínimo é R$ 1.212,00. Então ele praticamente dobrou de valor. Você tem uma ideia? O IPVA desse ano do carro usado aumentou, porque houve a valorização do carro usado em virtude da queda das vendas dos carros zero em quilômetro. Olha aí, o negócio maluco. O negócio maluco. O carro usado, geralmente, o IPVA caía e esse ano subiu. Mas o que acontece com as empresas do Simples Nacional? Em 2012, a faixa de tributação do Simples, a primeira faixa, por exemplo, no anexo 2, é de 0 a 180 mil. A tributação é a 4,5%. Imagina, Renato, que você tem uma confecção, você vende gravata e para você vender 10 mil gravatas a R$ 18,00, você chega no limite dessa faixa. Você pagará 4,5% de imposto. Passados os 10 anos, quanto você vai estar vendendo essa gravata hoje? Eu fiz um cálculo rápido. Você, para vender essas 10 mil gravatas hoje pelo IPCA, se eu corrigir isso somente pelo IPCA, você venderia R$ 25,00, aproximadamente. Para pagar aquele mesmo imposto. E pasme, pasme, se você corrigir o seu preço, só corrigir, você não aumentou margem, você não aumentou o lucro, você não fez nenhuma medida de enriquecimento da empresa. Entendi. Você apenas repassou o aumento. Aí não pode? Não, você vai fazer simplesmente, vai ter um aumento da sua carga tributária só porque você corrigiu pela inflação. O que é isso? Você sai de 4,5% para 7,8%. E como é que você quer motivar alguém a prender nesse país? E eu lhe pergunto, é justo o Estado brasileiro aumentar a sua arrecadação simplesmente pela inflação, que é um dado econômico, que ele tem o poder e a responsabilidade de administrar? Inclusive, esse assunto, Renato, a gente vai estar tratando num evento agora no dia 11 do 4, certo? Nós vamos levar duras críticas a essa modalidade, essa falta de atualização da linha do Simples. Vejamos, eu fiz esse cálculo pelo IPCA, essa linha de 0 a 180%, ela saltaria para 256 mil, se corrigida hoje. Minto, 360 mil, aproximadamente. você não pode querer que alguém venda uma gravata ao mesmo preço que vendia há 10 anos. E se vender, teria 71% de prejuízo. Eu fiz a conta. Mas não tem como. Então, se você reajustar, o Estado vai e compra imposto. Sabe o que acontece, Renato? É o maluco, É porque esse endividamento das pequenas e médias empresas, eu digo, endividamento governamental de impostos, te coloca numa situação muito delicada. Você tem lá o débito inscrito em dívida ativa e, na sequência disso, você tem os atos executórios. Você tem lá execução, penhora, protesto, que a Receita também está protestando as empresas. E eu lhe pergunto, Renato, se nós tivéssemos uma carga tributária mais justa, mais acentuada, por exemplo, se as empresas optando o simples nacional até 2 milhões, porque é o faturamento médio das pequenas e médias, certo? Não é nada demais, até 2 milhões. Se nós tivéssemos uma tributação de 5% fixa. E aí, a partir dos 2 milhões, você variasse, são discussões, Renato, que nós vamos levar para esse evento. Quando vai o evento? O evento vai ser no dia 11 do 4, ao MKF Tendências. 11 de abril. Isso. Nós criamos o MKF Tendências, Renato, para... Onde é que vai ser? Vai ser lá no Hotel Luseiros. Beira-Mar. Beira-Mar. E nós vamos tratar, dentre outras questões também, que o Ailton já preparou, questões tributárias importantíssimas. Então, MKF Tendências, dia 11 de abril, no Hotel Luseiros, discutindo questões abertas para esse público, não é isso? É, nós teremos... O MKF Tendências, ele é um evento que... Vocês já realizam, não é? É, nós realizamos o Overview, que é um evento anual, um evento maior, mas robusto. O MKF Tendências é um evento que a gente vai fazer por nicho da economia. Na sua primeira edição, nós vamos tratar da cadeia, texto e de confecções. Foi uma área também que sofreu demais, Renato. Então, nós temos a nossa... dentro do nosso propósito... Pois é, você está colocando uma questão aqui tão interessante que vai ser debatida lá no MKF Tendências. Eu fico aqui imaginando o seguinte, é... no auge da pandemia nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, que era o Trump, ele reduziu taxas de impostos de grandes empresas nos Estados Unidos, com isso, garantindo levar um pouco a margem de lucro, porque ele reduziu, mas ele exigiu que o empresário mantivesse empregos e até expandisse seus negócios contratando pessoas. Olha a lógica como é muito mais inteligente do que você se taxar numa margem que não é nem de lucro, é de reajuste, como você citou aí, de insumos. Olha, que há 10 anos eu fabricava uma gravata a 18 reais com o IGPM e a gravata, eu fabrico essa gravata a 25 reais. Eu não estou ganhando na mesma coisa, mas vem o Estado e me taxa em cima disso. Lá nos Estados Unidos, a visão foi diferente, quer dizer, você não diminuiu a taxação, compreendendo a dificuldade daquele momento, mas em conversação exigiu que aquele dinheiro fosse reinvestido na empresa. Primeiro, para manter o quadro funcionário para não haver demissões e em segundo momento, na medida da expansão dos negócios, a contratação de mais pessoas. Olha como é inteligente isso. Porque se você começa a matar a galinha dos ovos de ouro, você acaba com a economia. O que adianta você asfixiar o empreendedor, o empresário, que é quem gera emprego? E o micro, o simples, o micro, é quem gera mais emprego no Brasil, não é isso? 70% dos empregos são gerados por micro e pequenos empresários. Então, se nós temos esse dado, é absurdo que você tenha no Brasil uma visão de asfixiar esse início importante da economia brasileira. Não entendo. Eu não sou economista, mas eu raciocino dentro da lógica. E eu vi essa medida na época do presidente dos Estados Unidos, do Trump. Eu digo, olha como é para fazer rodar a economia mesmo no momento de dificuldade. Renato, acesso ao crédito... Estou aqui querendo comparar a economia americana com a economia brasileira e a economia brasileira em outro nível. Mas os princípios que regem a economia são os mesmos. Você está certíssimo. É a cultura ocidental, a economia ocidental. Vejamos, se você hoje comparar uma pequena e média empresa com o Magazine Luiza, por exemplo. O Magazine Luiza, durante a pandemia, abriu em debêntures, emitiu debêntures no valor de 200 milhões. E eu lhe pergunto, a debênture não é um instrumento de acesso ao crédito das grandes empresas? E as pequenas empresas? Fica um refém do Pronamp, de uma linha de crédito no FIDIC, de um banco do Nordeste ou de um banco privado? E como é que eu tenho acesso a esse crédito se todos os meus indicadores e todos os meus scores estão em queda dada a pandemia? Então, outra matéria que foi discutida em 2020 e 2021 e não prosperou, que foi a possível emissão de debêntures pelas limitadas. Então, eu penso que o Estado, e se ele lança somente o Refis ou lança o Help ou lança uma transação, ele está agindo pontualmente e que não resolve o problema dessas... Ele está enxugando gelo, né? O Ailton fez um cálculo aproximado com relação a essas transações, que o Ailton vai poder esclarecer, mas que é um absurdo o aumento depois que passa o que você está em franco pagamento das parcelas. e o Ailton dessa história aí. Nessas transações, o governo, ele faz a divisão da quantidade de parcelas e dá uma... e cobra um pedágio inicialmente, né? Como assim, um pedágio? Ele cobra um valor chamado de entrada, que é um valor que não tem desconto. Por exemplo, nesse do micro e pequeno empresário, ele tem 1% de pedágio para ser pago em 8 vezes. Isso é 8 parcelas de entrada, né? Isso. E o restante, 137. Exato. Esse 1% divide em 8 vezes, né? A partir da 9ª parcela, o reajuste é muito grande, porque vem toda aquela carga tributária acumulada, vem a partir da 9ª parcela. E não tem nenhum mecanismo para a gente flexibilizar isso, né? Trazendo a questão do refis à tona, o nosso governo atual, ele se mantém, né? Se posiciona contra a política de refis. Então, teve um projeto de lei que é o HELP, também que é o que a gente tem de mais atual nesse sentido, que justamente é para os débitos que não estão na PGFN, que estão na Receita Federal ainda, que é a grande, aquele grande volume também ali de passivo das ilusões. Não estão ainda inscritos na dívida ativa. Exatamente. Então, esse HELP, ele foi levado para a sanção presidencial e foi vetado, foi vetado pelo presidente atual. Foi vetado? Foi vetado. E agora, no dia 10 de março, esse veto retornou para o Congresso Nacional, ao qual foi derrubado o veto. Então, de nós temos essa politicagem. Então, dia 10 foi derrubado o veto. Agora, esse projeto volta para ser sancionado. Então, é bom que foi derrubado. É bom. Caso o presidente não faça agora a sanção, em 48 horas volta para o próprio Congresso promulgar. O Congresso promulga. Exatamente. Então, com essa promulgação, a gente vai ter... Já que o veto foi derrubado, o presidente não vai mais vetar. A gente vai ter mais um refiz que não é de gosto, de interesse do governo federal, por exemplo, mas que vai entrar, já está certo, vai entrar agora aí, que vai possibilitar parcelar também os débitos de conta corrente. Mas é bom isso aí? É ótimo. É ótimo porque, considerando a pandemia. E quem vai ter acesso a esse desconto? Vai ser até 15 anos para pagar com descontos que podem chegar a 100%. Então, vai ser feita uma conta entre faturamento de 2019 e faturamento de 2020. O que eu caí, proporcionalmente, eu vou ter de desconto em multas, juros e encargos. Na parte que não está na PGFM. Então, só atualizando também essa informação. Inclusive, o Congresso agora aprovou também a Câmara e o Senado e foi para a sanção presidencial é um projeto que estabelece, unifica a tarifa do ICMS para tentar criar uma regra nacional que incida sobre os preços dos combustíveis. Os governadores não gostaram, mas é um momento em que precisa se discutir essa questão porque o ICMS, ele provoca, ele incide muito fortemente no preço dos combustíveis. Basta ver o gás de cozinha. O gás de cozinha, com o reajuste agora da guerra, o petróleo subiu para 100, e o bairro está mais de... Chegou a 130, depois foi para 124, o grande, né? 125, 126, por aí, né? E o gás de cozinha, ele está saindo na Petrobras a 51 reais, o gás, o botijão, e ele chega na ponta com os impostos que incidem, inclusive o ICMS, que varia de cada estado, ele chega a 151 reais, ou seja, 100 reais de impostos. Num momento como este, em que o trabalhador já está, é muito, né? É muito. A gasolina já é sete reais, e se você pagar em dinheiro, você barganha ali um preço um pouco menor. Aí vem o gás de cozinha, já vai para sete e tanto. Tudo isso é encargo no bolso das pessoas. E, Renato, existem setores da economia que são bem peculiares. Você imagina que uma confecção, por exemplo, é um dos setores que mais empregam no estado do Ceará? E é uma tradição nossa, desde a mulher rendeira que se canta a poesia, a música, hoje nós temos um nível de um volume de confecções no estado do Ceará muito grande e que desde 2012 só vem sofrendo, primeiro, pelo ingresso dos produtos chineses aqui no estado do Ceará, que foi muito forte. Tem um cliente nosso que eu lembro que em 2012 ele estava fazendo peças sem costuras, então ele investiu dois milhões em maquinário, uma tesselagem e tal, na hora que ele terminou de instalar, que foi vender o primeiro produto, entrou o produto da China. Enquanto uma unidade dele era R$ 36,00, a China chegou com R$ 30,00, três unidades no saquinho embalada. Então, isso não foi percebido pelo governo. Não dá para competir, né? Não dá para competir. E vejamos, eu fico me perguntando por que o estado... Agora, o produto da China é de qualidade inferior, tem esse detalhe. É. Qual que é a dificuldade? É a dificuldade do estado não promover o consumo antes de promover a renda. Então, eu acho que o estado ele precisa criar institutos para promover o emprego, voltar a empregabilidade, melhorar o índice de empregabilidade, melhorar a renda per capita das pessoas e também influenciar o consumo depois de reestruturar as economias. Porque só fazer o refis, Renato, e não vender, você não vai conseguir dar conta de pagar as parcelas. Lá na frente, você está indo a de frente. Essa entrada de 1% é uma beleza, certo? É uma maravilha. Mas, depois que passa da entrada, essa parcela vai ter a correção da Selic mais 1%. E uma Selic, Renato, que, segundo a economia, agora... As parcelas serão reajustadas. Serão reajustadas. Quer dizer, você amortiza 100% de juros, multa, mora em casa, mas, a partir daí, são 137 parcelas incididas reajustes. Isso. A taxa Selic. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Porque, na minha opinião, essa entrada deveria ser de 24 a 36 parcelas para isso ficar no longo prazo. Por quê? Porque a economia, segundo o Banco Central, a taxa de juros estimada para 2023 é a Selic de 8,40. Mas, para esse ano, ainda é de 12,70. Certo? Então, ainda é de dois dígitos. Agora, amanhã, dia 16, provavelmente vai aumentar em mais um ponto percentual. Então, isso é meio que... Você cria uma esperança para as empresas. Naturalmente, eu faço adesão do Refis, eu faço adesão do Help, faço adesão da transação para as pequenas e médias empresas. Tenho acesso às minhas certidões, mas isso não se sustenta. Porque o problema do consumo, o problema do emprego, ainda não tem uma... Ou seja, a orientação que um consultor, um especialista como vocês dão ao microempreendedor é que faça adesão a esse projeto. Faça adesão, mas não somente faça adesão. Faz adesão e cuida das finanças internas, orçamento, por exemplo. Porque lá na frente vai ter problema. E já começar a... Porque você vai ter duas obrigações. Você vai ter o imposto corrente, que você já vai pagar, porque você vai estar faturando todo mês. E, no Simples Nacional, o parâmetro é do dia 1º ao dia 30, com pagamento no dia 20 do mês seguinte. Então, você já tem essa prestação. E, além dessa prestação, você vai ter a prestação do Refis. Isso já virou custo, né? O Refis já virou custo. Vira o custo. Então, isso tem que estar dentro do orçamento e isso estimula o empresário a melhorar a sua eficiência de gestão internamente. Caso contrário, ele vai aderir a um parcelamento para não cumprir. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque quando ele... E o que geralmente acontece, né? Ou então, ele vai fazer a escolha. Ou eu pago o Simples Nacional corrente, ou eu pago o parcelamento. Certo? Ou eu demito pessoas. E eu pergunto... Isso é que é terrível. A demissão é que é terrível. E aí surge a figura que você falou agora há pouco do devedor contumaz. Quem é essa pessoa, o devedor contumaz? É aquele cara, aquela empresa que costumeiramente, que quase que rotineiramente, ele perde parcelamentos, entra no outro, deixa de pagar, porque sabe que vem o Refis. Vira uma roda viva. E vira um fluxo que é infinito. Que é, todo o tempo, ele perde o parcelamento porque não consegue honrar. Aí vem outro, ele faz a adesão e fica... E acaba que ele nunca... O cobertor fica curto, aí não dá mais, né? Exatamente. Então, essa figura, inclusive, hoje, é até mapeada pela PGFN e é vista com maus olhos. Aquela empresa que já está esperando ali o Refis para justamente fazer isso, ela vai ter problemas com o prazo. No médio prazo, a gente percebe que as medidas do governo de executar estão mais fortes. Por isso que eu disse aqui, Ailton e Moisés, que o Refis em médio prazo neste país vai precisar ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque, senão, você vai estar sinalizando para o bom pagador que não vale a pena pagar, porque lá na frente vai ter um Refis. Então, você vai ter sempre... Você agora... Ele está dizendo aí o seguinte, que essas empresas que entram nesse ciclo vicioso já usando da má fé do Refis, elas não podem mais entrar no Refis assim como se nada não tivesse acontecido, porque enquanto as outras se organizaram, se ajustaram, se esforçaram, tem aquele... Porque o mal empresário, o cara não se organiza nas coisas, lá na frente eu resolvo com o Refis. Pode ser assim, né? Exatamente. Isso é um mal que não vem de agora. A política de Refis, de refinanciar tributos, ela é antiga, ela vem desde desde 1994. Até o Estado sabe que cobre imposto demais também. Nós estamos em um ciclo vicioso nesse país. O Estado sabe que a carga tributária é alta, o Estado sabe que é preciso diminuir, mas não diminui porque não abre um defluxo de caixa, porque muitos dos importes são para sustentar máquinas pesadíssimas, né? Máquinas públicas. Então, nós estamos em um ciclo vicioso. A impressão que passa, a impressão que passa é que existe uma taxação maior porque já sabe-se que existe a sonegação. Então, é como se uma taxação que cobrisse a sonegação, né? De forma, a impressão que fica é essa, né? Vamos cobrar uma carga mais pesada porque já sabemos que existe a sonegação lá na ponta. E quanto mais aumenta a carga, mais vai aumentar a sonegação, né? Não tem saída porque as pessoas vão buscar o caminho nacional aí, infelizmente. Infelizmente. É ruim, mas é a chamada forma de escapar da carga tributária. Nós estamos nesse negócio no Brasil. Inclusive, Renato... Comprar sem nota, que é a sonegação, né? fazer a referência a uma obra do Klaus Teip, que é um escrito alemão. Eu li recentemente e me encantei. Fiquei apaixonado pela obra e recomendo essa leitura para quem gosta dessa questão entre o Estado e o empresário e o tributo, essa triangulação difícil de entender. O nome do livro é A Moral Tributária dos Estados e dos Contribuintes. E a tese principal... A Moral Tributária dos Estados e dos Contribuintes. de quem? Klaus Teip, que é um escrito alemão. E, em resumo, ele fala que a tributação imoral do governo, do Estado, reverbera no contribuinte, porque não pagam o imposto porque não reconhecem isso como uma moral tributária digna de ser... Então, isso é uma discussão, recomendo a leitura, discussão muito boa. Inclusive, ele traz, juntamente com uma tese da teoria do ordenamento jurídico, que fala sobre a lei injusta. Então, quando eu tenho uma lei, por exemplo, do Simples Nacional, certo? Que ela não tem uma correção mínima pela inflação, no exemplo que eu trouxe, isso dá um sentimento de injustiça. E fico me perguntando onde é que se encontra o tratamento diferenciado e favorecido do artigo 146, a linha D, lá da Constituição, que foi a motivação, o clamor constitucional que originou a lei complementar 123, do Simples Nacional. E eu estou discutindo, estamos estudando, juntamente com o nosso corpo jurídico, a possibilidade até de uma ADI para discutir essa inconstitucionalidade, porque a lei do Simples, por essa perspectiva, pela ausência da correção monetária nas suas faixas de faturamento, ela é uma lei injusta, porque está sufocando as empresas, aumentando o endividamento governamental e criando a necessidade de refis, porque o volume de empresas inadimplentes inscritas em dívida ativa supera qualquer expectativa. Então, a pergunta é, Renato, melhor do que refis, melhor do que transação, não seria revisitar essa legislação e aplicar as correções mínimas morais dentro dessa linha do Simples Nacional? Mas falta vontade política, falta coragem para poder discutir essa matéria. E você disse um ponto aí, a questão da moralidade dos tributos do país. O Estado, ele é perdulário, o Estado gasta mal, o Estado não cumpre o seu papel constitucional, porque a Noruega tem uma taxa tributária muito mais alta do que a do Brasil, mas o Estado lá ele é social, o Estado lá ele responde com boas políticas públicas para a educação, para a saúde, para o transporte público, é de graça, com qualidade. Nós não temos nada disso no Brasil. Então, você cobra da sociedade muito, não oferece absolutamente nada e mais do que isso, você gasta mal o dinheiro, quando não abusa de gastos absolutamente desnecessários. E tira a conta do consumidor, do contribuinte. É para isso que eu estou pagando meu imposto, para fazer esse tipo de obra que não serve para nada, quer dizer, isso é a imoralidade tributária do Estado. A imoralidade tributária do Estado. Infelizmente, nós vivemos nesse país esses abusos. Ele tenta compensar a desorganização, a má gestão da máquina pública, como diria... O gasto, às vezes, necessário, não precisa. Como diria o bom matuto, no espinhaço do contribuinte. No espinhaço do contribuinte. Essa é a realidade. E o contribuinte, não só o contribuinte pessoa física, que está na ponta, pagando todo o reflexo... Porque a gente paga no consumo, a gente paga o imposto no consumo. Mas o empresário, que era para ser um fomento de desenvolvimento da nação, é judiado pelo governo federal, porque não possui uma política tributária condizente com a realidade... E o Congresso não aprova, não aprova. Nós estamos esperando por uma reforma tributária desde a nova república. No nosso último encontro, nós falamos da reforma. O Tancredo Neves falava da justiça fiscal e tributária. O Tancredo morreu, entrou o Sarney, depois do Sarney veio o Collor, depois do Collor veio o Fernando Henrique, depois do Fernando Henrique veio o Lula, depois do Lula veio a Dilma, depois do Fernando Henrique... E cadê a reforma tributária? Não sai. Há interesse em fazer uma reforma tributária que realmente organize as coisas nesse país. Eu começo a duvidar disso. Eu me preocupo com a reforma tributária do ponto de vista de que, como se falar numa reforma tributária antes de uma reforma administrativa eficiente, dentre tantas outras reformas, o Estado... Eu gosto de citar, por exemplo, o marco civil do saneamento, uma ideia fantástica. Espetacular. E por que a gente não tem outros tantos institutos que podem ser criados nesse sentido de desonerar a máquina pública, de trazer o setor privado, de movimentar? Porque o setor privado, Renato, é o que gera o emprego, é o que gera a renda. É verdade. Então, por que não estimular as empresas a crescerem, não a estimular a se preocuparem com o reflito que vai sair agora ou não? Por que não cria uma situação sustentável? O Tom Joguinho tem uma frase genial, que vai ao encontro que você está dizendo, Moisés. No Brasil, ter sucesso é pecado. Tom Joguinho tem essa frase. Ou seja, você ter sucesso, ganhar dinheiro, prosperar no Brasil é pecado. Enquanto em qualquer país do mundo, é simples ter sucesso, é de aplauso. O cara cresceu nos Estados Unidos, é de aplauso, porque você vai... Você é homenageado lá nos Estados Unidos, porque você prosperou, você ganhou dinheiro, você está abrindo negócio, está gerando emprego. Mas aqui no Brasil, não. O Tom Joguinho tem essa frase. No Brasil, ter sucesso é pecado. É um absurdo. É um absurdo. Infelizmente, este é o país que a gente vive. Quer dizer, é uma inversão completa de valores, completa de valores. Ô, Moisés, eu queria te agradecer. Agora, Moisés, temos ainda um tempinho. E o imposto de renda, para as empresas esse ano, tem alguma novidade assim? Rapaz, o imposto de renda está sob a tutela do doutor Ailton, está sabendo de tudo do imposto, afiado. Quem é que as empresas têm que se preocupar agora? Porque é agora, né? O imposto de renda das pessoas físicas, começou agora dia 7 de março de 2022. Eu já estou preparando o meu já. As recomendações que a gente traz são, como você falou, já estou preparando, é se antecipar com relação à documentação. Tem algumas novidades como forma de restituição, como com o PIX, você pode ser restituído com o PIX, pagar com o PIX, que é uma novidade do sistema bancário, vamos dizer assim. Algumas alterações em relação à devolução do auxílio emergencial, no ano passado a gente teve uma regra que na hora da declaração do imposto de renda, quem teve uma renda acima de 22 mil foi obrigado a devolver o auxílio emergencial, que foi aquele programa dos 600 reais. E esse ano essa regra não tem mais, então se existe alguma devolução, ela vai ficar para o momento posterior do auxílio que teve em 2021, quem recebeu o auxílio, por exemplo, não pode ser colocado como dependente. Não é interessante que seja colocado, porque o caso seja... Vai aumentar o imposto. Vai ter que devolver e vai aumentar o imposto. Então a recomendação é que você procure o seu contador, busque, se possível, fazer com o contador, com o advogado, que são pessoas que vão fazer uma instrução mais completa, esse é o nosso ponto de vista como profissionais da área. Até mesmo para poder avaliar questões de empresas, porque quem é empresário tem que se atentar, porque existe distribuição de lucros, existe o famoso prolabórios, existem vários fatores que podem tornar sua declaração bem mais complexa e bem mais técnica. Então é não deixar para a última hora... E procurar um especialista. Procurar um especialista. E lembrando que o valor a pagar ou a restituir também agora vai estar dando para fazer com o PIX. então a recomendação é se antecipar. Se antecipar, juntar seus documentos, juntar seus dados. Lembrando que para as empresas é importante também estar com a sua contabilidade ok, sua contabilidade fechada, porque não tem como o sócio diretor ou o sócio investidor de uma empresa fazer a sua declaração de imposto de renda sem estar com os encerramentos contábeis apurados do ano anterior. Então quem tem empresa precisa correr para estar com seus balanços, seus berriões fechados. Já era para estar, nessa altura do campeonato. Exatamente. Já para poder fazer a sua declaração. Senão vai ser uma declaração que vai estar pendente de informações. Vai ser uma declaração que vai estar frágil. Aí cai na malha, pode cair na malha. Exatamente. Corre o risco de cair na famosa malha fina, né? Aí o Tom Lira, valeu, muito obrigado. Sócio diretor da MKF Contabilidade e meu querido Moisés Keliano. Quando é o evento lá, Moisés? O evento será no dia 11 de abril. O MKF Tendências. MKF Tendências na sua primeira edição para a cadeia texto e de confecções. 11 de abril. 11 de abril. No Luzeiros. No Luzeiros. Na oportunidade, estaremos lá com especialistas de moda, especialista em vendas, especialista em tributos. Dia todo lá. Vai ser das 16 horas às 21 horas. Ah, das 16 horas. Inclusive com palestrantes da nossa terra, com palestrantes... Porque de dia o pessoal está trabalhando. Então, 16 às 21 horas. Exatamente. É a segunda-feira, é o dia para você já ganhar conhecimento, adquirir novos conhecimentos, as novas ferramentas e já aplicar no dia seguinte. Logo na terça-feira, você já faz a reunião com o seu time e já aplica as ferramentas que foram expostas lá. E o grande ponto também é essa discussão, mas a miúde dessa injustiça que nós entendemos que chega a ser imoral da lei do simples. Então, a gente vai discutir isso em detalhes para o pessoal da confecção para poder tentar ajudar a transformar a realidade dessas empresas. E o Ceará, que tem tanto a ganhar com essa indústria pungente que é a indústria da confecção nos Estados Unidos. Sem dúvida. A gente devia ter um olhar todo especial com esse segmento. Obrigado, Moisés. Moisés Keliano, Ailton Lira, foi bom revê-los hoje aqui no programa. Obrigado demais, Renato, pela oportunidade. E deixo só por fim uma última deixa aqui, que é com relação a esses micro e pequenos empresários. investam em estrutura. Estrutura, quando eu falo, é estrutura contábil com um bom escritório de contabilidade, com uma boa assessoria jurídica. Invista em gestão. Porque a gestão, ela vai contribuir, apesar de todo esse desafio que a gente já falou da tributação, da burocracia que pesa também. Mas eu acho que quanto mais a gente investir em gestão, mais a gente vai conseguir buscar soluções para travar essa batalha do empreendedor no Brasil. Valeu. Grande Ailton e o grande Moisés Keliano e o Ailton Lira aqui comigo hoje no Questão de Ordem. Muito obrigado, Renato. A gente falou aqui desse momento difícil, de dificuldade, que estão atravessando os empresários, de uma forma geral, os microempreendedores e das medidas que estão sendo adotadas e da necessidade de que o Estado olhasse com mais cuidado e provocando realmente mudanças estruturais nesse processo, não apenas mudanças paliativas, que é o que a gente acontece muito no Brasil. Vem só paliativo para cá, não, a gente resolve aqui e depois a gente vê como é que fica. O Brasil, a gente vai empurrando esse negócio faz tempo. Essa que é a grande verdade. Muito obrigado por terem vindo aqui ao programa. Muito legal a participação do Ailton Lira e do Moisés Keliano da MKF Contabilidade, tirando todas as dúvidas aqui do nosso público, do Questão de Ordem. O programa fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá. Ailton Lira